Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo e hoje eu queria falar cara sobre compra de motos de média e alta cilindrada, semi-novas usadas de segunda, terceira, quinta mão e o problema que isso pode ser cara, o problema que pode vir com comprar uma moto de média e alta cilindrada de procedência duvidosa, tô acompanhando um amigo que tá comprando, tá cogitando comprar uma moto de pista, o que por fim acaba sendo até meio pior, eu acho, né? Porque modo de pista é uma procedência totalmente duvidosa. Olha, eu nunca peguei essa sinaleta fechada desde que eu me lembre. Amigão, vai fazer merda, hein? E bom, meu pai, eu comprei, né? Vai fazer um ano e o meu pai um pouco depois de mim comprou uma Street Triple 675 também. Meu pai comprou de uma loja ali de Canoas, que é onde eu moro, região metropolitana de Porto Alegre e... 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 assim, ele não viu a moto, ele cometeu aquele erro meio... meio de principiante, ele não viu a moto antes de comprar e, pô, comprar uma Triumph sem ver é meio arriscado, mas enfim... a moto tinha alguns detalhes, até tinha, que me chamariam a atenção, mas nem um defeito a princípio. Mas assim, depois de um tempo, ele começou a passar por alguns probleminhas com a moto. E agora, por último, resumidamente, por último, a gente largou no mecânico e o cara começou a descobrir diversas coisas, bem como um radiador furado, que... meu pai já tinha recebido alguns sintomas há bastante tempo atrás, mas a princípio não era nada. E aí, tá se incomodando um pouquinho, tá gastando um pouquinho com a manutenção, a moto já tá duas semanas com o mecânico, porque ela teve que ir pra... enfim, o cara teve que desmontar toda a moto pra levar pra... pra levar a moto... levar a moto não, pra levar o radiador por uma especializada, né, um cara especializado em conserto de radiadores pra consertar a moto, pra consertar o radiador, porque o radiador tava com furo. E tu não vai comprar um radiador de Triumph, né, não em 2022, não sendo rico e com nem um pouco de pena pro teu dinheiro, porque, cara, não fosse nem ideia, mas acredito que seja mais de 10 mil reais um radiador de uma 675. Cara, acho que eu tô exagerando, mas é mais ou menos por aí, sabe? E... Bom, isso é de menos, né, mas assim, é bem perigoso, assim, comprar uma... uma moto de média alta, justamente por essas coisas, cara. Qualquer problema que tu enfrente, assim, digamos, no motor da vida, ou tu descobre que ela tem algum problema estrutural, cara, é difícil consertar, sabe? É difícil tu botar peças novas, peças de qualidade. Então, assim, é muito importante tu ter muito cuidado, porque, cara, se tu não conhece muito bem a loja da onde tu tá comprando, se tu não conhece... Daqui a pouco, o dono que tá te vendendo a moto, a probabilidade de tu cair num grande problema é muito grande. O que mais tem por aí é aquelas motos que o cara nunca fez... Como é que é? Nunca deu problema nenhum. Até hoje eu nunca fiz nada nela. Só troquei o óleo, botei gasolina e troquei pneu. Sabe o que isso significa? É que tudo que ele deveria ter feito durante esses quilômetros e esses anos de vida da moto vai ter que ser feito por ti. Basicamente é assim que funciona. Então, assim, muito cuidado, sabe? Na hora de comprar... O meu pai tá tendo diversos problemas, já teve que trocar, mandar retificar o motor de arranque, agora teve que trocar a bateria, aí, bom, troca de todos os fluidos, filtro de ar tava um nojo e, cara, só a melhor, assim, os parafusos de caixa de ar, de corpo de injeção, tudo ferrado. Agora a moto dele vai ficar zero, sabe? Mas, assim, ele gastou uma graninha já, passou por dois mecânicos e, mas, assim, pelo menos, por enquanto, dá só detalhe. Segundo pelo que o cara deu pra ver, assim, não tem nenhum indício de que o motor tá pra quebrar. Apesar de que, muitas vezes, esses motores, eles não dão indícios que vão quebrar. Eles só quebram, né? Eita, minha pedaleira. Eita, minha pedaleira tá estranha. Minha pedaleira tá estranha. Eu dei muita sorte, na verdade, em comprar a minha moto. Deixa eu só ver aqui. Ah! Parafuso do escapamento tá meio frouxo. É isso que tá batendo. Pois é, eu mandei fazer o link, tudo bonitinho. Tive que tirar o escapamento do lugar esse final de semana, porque eu deixei, eu fui tirar o DB Killer e perdi o parafuso. E aí, eu tive que tirar porque o parafuso caiu pra dentro da ponteira. Enfim, agora ele tá solto. Mas, assim, cara, é bem perigoso. Eu dei muita sorte de comprar. Eu comprei de uma loja que, teoricamente, tem uma reputação mais ou menos em venda de seminovos. E... O que que eu fiz, né? Eu fiz uma coisa meio arriscada. Eu fui lá, vi a moto, o princípio tava boa. Eu pensei, cara, eu vou dar no meio dela por três meses que, se for pra quebrar, vai quebrar em três meses. Se quebrar em três meses, tá na garantia, né? Mas, não, dei muita sorte. Já passou quase um ano. todo final de semana, quando eu uso, uso forte, a moto tá 100%. Mas, assim, é sorte. Pode quebrar no... Três meses e dois dias. Já passou a garantia da loja? Deu, dá problema. Então, assim, cara, tem que tomar muito cuidado com reputação da loja. Se tu tiver o histórico de últimos donos, se tu for comprar de terceiro direto da pessoa, tenta, de repente, de pessoa que tu conhece, alguém que conhece a pessoa. Enfim, o ideal é ter uma rede, uma rede de pessoas, de contatos, que aí se torna um pouco mais seguro comprar a moto. Porque, senão, cara, tu pode cair num grande problema arrumar o motor de uma moto dessas. Algumas peças de reposição mesmo são muito complicadas de tu repor. Então, assim, tem que ter cuidado, assim, ó, vezes dez quando tu for comprar uma moto semi-nova de média e alta cilindrada. Porque se for pra quebrar, velho, vai quebrar. E se quebrar na tua mão, assim, ó, ou tu vai botar peça de procedência duvidosa também, ou se for botar nova, tu vai gastar metade do valor da moto, dependendo do que tu for trocar, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Meu pai tá esquentando a cabeça, mas não é porque a Street Triple é ruim. Não é, cara. Meu pai usa moto muito de boa, ele usa no dia a dia pra ir trabalhar e tal. Eu tenho uma Street Triple, eu uso no dia a dia também, mas eu dou no meio da minha. A minha moto, eu uso, tipo, forte mesmo. E a minha, cara, não tem nenhum indício de que tá querendo quebrar, sabe? Nunca deu problema, assim, mais sério. Então, assim, um pouco é sorte, sabe? Um pouco é sorte, claro, tu saber, né, se atentar a alguns detalhes na hora de comprar. Muitos detalhes. Eu me atentei em muitos detalhes, procurei problemas crônicos da moto, vi o que que estaria, o que que já estaria pra quebrar, o que que não estaria. E aí, quando eu comprei, ainda mesmo assim, fiquei receoso, hoje em dia ainda tem um pouco de receio. Então, assim, é bem complicado. E uma dica é, moto de média, alta cilindrada, tu não pode andar sem seguro, velho. Não anda sem seguro. É loucura. Numa hora, se te roubam, já era, perdeu a moto. Mas o pior dos casos é, tu cair com a moto, que é muito fácil. E, cara, qualquer quedinha nessas motos é perda total. Então, assim, cara, muito, muito, muito cuidado, assim, ó, mas muito cuidado mesmo. E mesmo com muito cuidado, ainda tu corre o risco de ter algum problema, sabe? Mas é isso, gurizada. Quando for comprar, se atenta a todos os detalhes, problemas crônicos, tenta ver o histórico da moto, ex-donos, conversa com o dono atual da moto, tenta ver quanto tempo ele está com a moto, tenta sentir, mais ou menos, como é que esse cara é nos cuidados. Se ele é um cara meio desleixado, se ele é um cara porco, se daqui a pouco ele é um cara que não cuida muito as peças, o óleo, não tem muitos cuidados, uma moto muito suja, uma moto muito jogada, sintoma de uma moto que provavelmente o óleo talvez não esteja em dia, que as peças que o cara põe quando precisa não são de melhor qualidade, e se é que ele troca peça quando é necessário, né? Então é isso, gurizada. Por hoje, está aí meus 10 centavos, parar aqui um minuto no posto, dar uma olhada nessa ponteira que deu uma soltada e seguir o meu rumo. Falou, gurizada. Até mais. Olha que belezinha. E olha que eu apertei isso aqui, hein? Olha só que amor que está. Está que nem antes de eu... Antes de eu... De eu mandar fazer o link. Mas é isso. Valeu.